Os novos episódios de One Piece dublado é com toda certeza o lançamento mais esperado das últimas semanas da Netflix. Infelizmente, saíram as novidades do mês de junho e One Piece não estava na lista dos próximos lançamentos. Porém, eu trago uma novidade muito boa aqui para vocês, eu trago atualizações acerca de como está o lançamento do Arco da Ilha dos Homens Peixe, que é o novo arco de One Piece. No dia 31, há dois dias atrás, saiu uma novidade que provavelmente indica quando os episódios irão ser lançados. Então, se você quer saber quando é que terão novos episódios de One Piece dublado, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou mostrar aqui. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Renan, meu Insta está aparecendo aqui na tela, caso você queira me conhecer melhor, dê essa moral e segue lá. E claro, eu não poderia ir para o lançamento desse vídeo sem antes agradecer os membros do canal, muito obrigado mesmo a todos que estão apoiando o canal mensalmente com o valor monetário. Vocês ajudam esse canal a continuar. E caso você que está aí e também quer ajudar o canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios, incluindo acesso ao grupo do WhatsApp do canal. Então, se você for tornar membro, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, sem mais enrolação, vamos para as atualizações. E bem, rapaziada, já fazem dois meses, né, desde que foi lançado o último arco de One Piece dublado, que foi o arco de Mariana Ford. E querendo ou não, foi um arco muito bem feito, foi um arco que fez até um certo sucesso, ele não fez tanto sucesso quanto os outros. E os motivos para isso são diversos, eu até fiz vários vídeos explicando isso aqui no canal. Mas bem, rapaziada, o que importa é que sim, a Netflix vai continuar sim com a dublagem de One Piece. Eu vi muita gente achando que a Netflix não iria continuar porque não estava dando tanto retorno. Mas sim, rapaziada, está dando retorno e a dublagem vai continuar. Só que é exatamente como eu falei nos outros vídeos. A partir de agora, vai demorar um pouco para ter novos lançamentos de One Piece. E provavelmente, só vão ter uns três lançamentos por ano, ou talvez dois. Arcos, depende de como a Netflix está. E uma coisa que já temos ciência, uma coisa que nós já sabemos, é que dois arcos já estão cadastrados no sistema interno da Netflix. Que é o arco da Ilha dos Homens Peixes e o arco de Punk Hazard. Que são os próximos dois arcos de One Piece. E é aqui onde a novidade que eu quero mostrar para vocês entra. Se vocês forem ver aqui na minha tela, vocês vão ler o seguinte. As sinópsis do arco da Ilha dos Homens Peixes de One Piece estão recebendo tradução em português na Netflix de outros países. Mais episódios dublados chegam em breve na Netflix. E quando abrimos aqui a tela, podemos ver que sim. A sinópsis dos episódios da Ilha dos Homens Peixes, que é o próximo arco de One Piece, já estão recebendo tradução. Como vocês podem ver aqui já está traduzido esse, esse, esse aqui ainda não, mas enfim rapaziada. Quando as traduções, quando as sinópsis dos episódios de One Piece recebem traduções em outros países. Isso é um indicativo muito bom. Que indica que já já irão ser lançados esses episódios em solo brasileiro, exatamente. Isso sempre, sempre acontece com novos episódios de One Piece. Primeiro eles são lançados lá fora e depois eles chegam aqui. E quando acontece isso, os episódios receberem tradução, das sinópsis receberem traduções. Isso indica que provavelmente em cerca de um mês, esses episódios estarão sendo lançados. Então isso é algo que todos nós devemos nos atentar. Quando tem essa tradução nas sinópsis, é um indicativo de que sim, os episódios estão preparados para serem lançados aqui no Brasil. Agora uma notícia um pouco triste em relação a isso, é que não sei se vocês perceberam. Mas só o arco da Ilha dos Homens Peixes está recebendo tradução. Isso significa que Punk Hazard, que é o próximo arco que vem após esse arco, não vai ser lançado junto com o arco da Ilha dos Homens Peixes. Até porque se fosse ser lançado junto, as sinópsis do arco de Punk Hazard também estariam recebendo tradução. O que não é o caso, já que já fazem dois dias que esse post aqui foi feito. E até agora nada do arco de Punk Hazard receber essas traduções. Particularmente, estou muito empolgado para que esse arco chegue, né? É um arco onde ocorre um salto de dois anos na linha temporal de One Piece. Eu quero muito ver como é que vai ser esse arco dublado. Mas uma coisa que eu já vim avisando aqui para todo mundo em todos os vídeos. Não se empolguem tanto, não criem tantas expectativas, porque esse arco não é tão bom assim. Na verdade, ele é considerado um dos piores arcos de One Piece. Então meio que já dá para entender como é aqui o sistema desse arco. Mas de qualquer forma, são novos episódios, é um avanço. Eu realmente estou muito empolgado para ver esses arcos sendo lançados na Netflix. Mas agora, eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Está empolgado para esse novo lançamento? Quando você acha que vai lançar? Será que vem no mês que vem mesmo? Comenta aqui embaixo a sua opinião acerca de tudo isso, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E é claro, eu não poderia finalizar esse vídeo sem antes agradecer mais uma vez os membros do canal. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. O nome de todos os membros está aparecendo aqui em cima. Se você também quer ter o seu nome aparecendo aqui no vídeo, se torne membro. E assim você vai ter acesso a vários benefícios, incluindo acesso ao grupo do WhatsApp do canal. Se você for tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!